Caralho, Claudão Olha só, nunca haverão jeito Caralho, Claudão É galerinha mal criada Me parece que alguns policias vão ficar sem os ovo da Páscoa Os inteligentes foram manobrar o cara de lata e olha a merda que fizeram E o mais engraçado é a cara de sem graça dos coitados Parece comigo quando tô andando na rua e tropeço em mim mesmo A sorte que no meio do tiroteio os bandidos tudo morreram Isso mesmo que você ouviu Eles morreram de tanto rir Um veículo blindado da polícia militar invadiu uma casa na manhã deste sábado 13, no bairro de Piedade Após tentar subir a rua Medeiros, próximo ao tradicional baçambola De acordo com testemunhas, o caveirão deslizou e voltou de ré Enquanto tentava subir a ladeira Se gostou da matéria e gostaria de ver mais vídeos como este Então deixe o seu like e se inscreva no canal E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os novos vídeos Tchau 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 Tchau